Bom dia, vamos começar com a oração. Então, feche seus olhos, Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, iniciando esse projeto, Casa Firme. E eu quero lhe pedir o perdão de nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Tudo que nós possamos, Senhor, ter feito, pensado e que por algum momento nós te entristecemos. Senhor Jesus, aqui estamos nós, para alcançar a Tua misericórdia, o Teu amor. Alcançar, meu Pai, a Tua graça, a Tua ajuda. Meu Deus, para que possamos nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Quando o Senhor fala na Sua Palavra, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor está falando, meu Pai, sobre um aprendizado, um ensinamento. que nos leva a sermos semelhantes ao Senhor, semelhantes à Tua natureza, semelhantes, meu Deus, à Sua mentalidade. Porque nos foi dado tudo. Foi nos dado o Teu Espírito para termos a Tua natureza. Foi nos dado a mente de Cristo, para pensarmos como o Senhor pensa. Foi nos dado todas as coisas. Para que não sejamos vencidos pela nossa própria natureza. Mas que sejamos, Senhor, dirigidos e conduzidos pela Tua natureza. E o Espírito Santo é quem tem a Tua natureza. E quando Ele enche as nossas vidas e toma por completo, nós passamos, meu Pai, nós passamos a sermos semelhantes, semelhantes ao Senhor. Com o mesmo Espírito, com a mesma cabeça, com a mesma linguagem, com a mesma visão, com o mesmo comportamento. E é o que eu te peço aqui nesta manhã. Nós começamos agora esse trabalho. E eu creio, Pai, eu creio que os ensinamentos, as instruções, as direções que o Senhor tem para nós, elas são extremamente importantes para mudar o rumo da nossa vida, para mudar o rumo da nossa história. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui cultuando o Senhor. E tomando posse de todas essas bênçãos, repousando sobre a nossa vida cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. E amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentiliza. Eu vou ler duas passagens aqui, que eu julgo que é extremamente importante. até pegando um gancho do que o Senhor falou conosco nesse domingo. Então, eu vou começar a leitura em Lucas, capítulo 7. Eu vou começar aqui do 36. que diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele, tomou lugar, ó, preste atenção nos detalhes, tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. as lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiam lhe pagar, ele, generosamente, perdoou ambos e cancelou suas dívidas. E, para quem não sabe, 500 moedas de prata, que era representado como denário, equivalia a dois anos de serviço. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Você vê que ele respondeu direitinho. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Olha só. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que me entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Ele não falou nem caro, um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que não, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Amém? Agora nós vamos ler João, capítulo 13, vou ler do 3 em diante. Jesus sabia que o Pai lidera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, olha só, assim levantou-se da mesa, então quer dizer que todos já estavam sentados, cada um que foi chegando já estava lá, sentado à mesa, mas os pés estavam sujos, ninguém tinha lavado os pés, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Em outras traduções, nunca, nunca vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés. Você vê que ele não conseguia ter revelação daquilo que Jesus ele falava. Faltava revelação. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa e vocês estão limpos, mas nem todos, aqui ele se referia a Judas que iria traí-lo. pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu, repete comigo depois, de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou aqui eu paro vocês entendem o que fiz? Você vê como o Senhor ele sabia quem ele era. Ele terminou de limpar, de lavar os pés dos discípulos, colocou de volta a capa e sentou em seu lugar. vocês me chamam Mestre e Senhor e tem razão porque eu sou e uma vez que eu seu Senhor e Mestre lavei seus pés vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu Senhor e nenhum mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Vamos juntos? Agora que vocês sabem estas coisas serão felizes com força serão felizes se as praticarem. Nós ouvimos essa semana e até por conta disso que eu estou pegando um gancho do que o senhor falou conosco que quando a palavra do senhor relata aqui em João 13 sobre a última santa ceia e era provavelmente uma quinta feira aquele dia estava já chegando o momento do senhor ser crucificado que ele seria crucificado a bíblia fala que o senhor deixou uma última mensagem uma última lição que ele precisava que todos os seus discípulos eles aprendessem com ela quando eles foram para essa ceia você vê que nitidamente naquela casa naquele lugar não existia não havia um servo quando uma pessoa ela entrava na casa de alguém então o dono da casa o que que ele fazia ele tirava a capa ele colocava a capa no chão para que a pessoa pudesse é como que a capa servisse como um tapete sabe coloca a capa para que a pessoa ela possa pisar na capa ali ele dá um beijo né um cumprimento que é o chamado ósculo santo e consequentemente o servo do senhor do dono da casa ele pegava a bacia com a água e lavava os pés da pessoa convidada da pessoa que estava entrando naquela casa só que nessa passagem aqui de João 13 você vê que todo mundo já estava sentado à mesa e ninguém tinha se colocado na condição de servo de poder lavar os pés de todos e Jesus ele viu que todos estavam com os pés sujos porque no passado as mesas que eles sentavam não dava para sentar com cadeira eram mesas muito baixinhas então automaticamente os pés ficavam de fora e ficavam visíveis e estava muito visível que todos estavam sentados à mesa com os pés sujos e que ninguém tinha se levantado ali no meio deles para lavar os pés dos seus próprios irmãos que estavam ali dos discípulos nem para lavar os pés de Jesus e nem para lavar os pés de alguns de todos os discípulos ninguém tinha se colocado à disposição e você vê que realmente Jesus ele ele se lembra exatamente daquele fato do que eu acabei de ler com você em Lucas 7 36 ao 44 onde na casa de Simão aconteceu exatamente isso com o dono da casa quem que era o dono da casa era Simão o que que Simão fez não fez fez absolutamente nada ele era o convidado de honra ele foi visitar Simão e quando ele chega na casa de Simão o que que ele se depara com um homem que só era religioso que só era uma autoridade que que tinha um cargo ele tinha um título mas e que em nenhum momento ele era uma pessoa que tinha aprendido o que era ser servo ainda não existia no coração de Simão um espírito humilde vamos lembrar uma coisa que nós ouvimos esses dias repete comigo toda natureza diga toda natureza que foi criada diga comigo ela obedece a Deus por natureza mas nós temos a natureza de Cristo não a nossa natureza é uma natureza pecaminosa voltada para o pecado depois do que Adão e Eva fizeram no paraíso eles perderam essa essência essa natureza e passaram a ter a natureza pecaminosa então por natureza nós não temos a humildade de Cristo o amor de Cristo a mansidão de Cristo nós não temos mas quando o Espírito Santo de Deus que tem a natureza de Deus que tem a natureza de Cristo que tem a mente de Cristo que tem a conduta do Senhor ele toma a nossa vida ele nos enche ele toma por completo a nossa vida então nós conseguimos vencer superar essa natureza pecaminosa e passamos a ser dirigidos agora com a mesma natureza de Deus e passamos a sermos semelhantes a ele voltamos a origem diga comigo quando o Espírito Santo enche a minha vida diga eu volto a origem a origem do qual eu fui criado a imagem semelhança de Deus com a mente de Cristo com o caráter de Cristo com a conduta de Cristo com o Espírito de Cristo nós já pregamos sobre isso outro dia e o que é que Jesus ele encontra na casa de Simão um homem que tinha o que ele tinha ele tinha o título ele tinha ele tinha a capa que representava ele como uma autoridade porque quem tinha a capa era uma autoridade ele tinha ele era senhor esse Simão ele era mas ele era servo não ele servia não ele tinha o espírito da humildade na vida dele não aí chega uma pecadora e que fica e fica sabendo que o senhor está na casa de Simão vai até lá e ela é constrangida pela presença do senhor Jesus e tem um ato naquele momento por mais que ela havia praticado muitos pecados ela havia cometido muitos erros ela tem um ato de humildade ela naquele momento você vê que literalmente ela se arrependeu ela se quebrantou e ela tinha um perfume raro um perfume caro acredito que aquilo era coisa de maior valor que ela tinha ela quebra aquele vaso de alabastro que continha o perfume raro e caro e ela começa imagina só presta atenção imagina os pés de Jesus sujos porque eles andavam de sandálias naquela época não tinha como evitar a poeira das estradas não tinha como evitar o pé de não se sujar o pé todo sujo ali e ela começa ó ela começa a derramar as lágrimas dela nos pés do senhor e ela começa a enxugar os pés do senhor com seu próprio cabelo ela não usou toalha ela usou o cabelo dela para enxugar os pés do senhor e começa a beijar os pés do senhor e ungir os pés do senhor porque não dava para poder ungir a cabeça mas ela ungiu os pés do senhor com aquele perfume raro quando o simão olha para ele e acha que ele não tem discernimento não tem sensibilidade do espírito não tem percepção porque na cabeça do simão ele já estava se achando melhor que jesus naquela situação se ele fosse profeta de verdade ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria ela tocar nele peraí jesus não veio para os sãos jesus veio para os doentes e quando ele ouve o simão falar aquilo ele deixa ele dá uma analogia ele dá um ensino para ele de uma prova do que o senhor faz que aquele que por mais tenha feito tantas bobagens tantas besteiras na sua própria vida ele está sempre aberto e disposto a nos receber nos perdoar nos acolher nos ajudar nos dar uma nova oportunidade ele falou ô simão eu sei o que você pensou só que deixa eu te deixar uma coisa clara você está me julgando você está me criticando você está apontando que então eu não sou profeta eu não sou isso eu não sou aquilo porque eu estou permitindo isso porque eu estou permitindo aquilo ô simão simão até agora o que essa mulher fez você não fez por mim qual foi o momento que você se levantou da mesa e veio até mim lavou meus pés ela lavou os meus pés com as suas lágrimas até agora ela enxugou os meus pés com os seus cabelos você não me deu um beijo quando eu entrei na tua casa simão você não me cumprimentou como é de costume mas essa mulher não para de beijar os meus pés até desde o momento que eu cheguei nessa casa essa mulher ela pegou o perfume mais caro e é um perfume raro e ela está ungindo os meus pés e você até agora não me ungiu o que que Jesus deixou claro aquele que teve mais pecados se arrependeu e esse foi o que o Senhor mais amou por quê? porque a Bíblia fala que muitos que são chamados de publicanos meretrizes pecadores a Bíblia fala que nessa última hora muitos desses que é um um escroto para a sociedade gente que muitas vezes as pessoas não acreditam gente que as pessoas não dariam nada por elas pessoas que talvez erraram muito na vida mas elas ouvem a palavra e se arrependem a Bíblia fala que esses estão entrando primeiro no reino dos céus do que muitos que estão na igreja há muito tempo e até agora o caráter não mudou a essência não mudou o espírito não mudou aí Jesus na última ceia ele vê que no meio dos seus próprios discípulos o que é que não tem o que é que não tinha no meio dos seus discípulos diga comigo não existia um servo tinha um servo lá no meio deles não tinha um servo não tinha um servo no meio dos discípulos e naquela casa não tinha uma pessoa disposta a fazer o trabalho mais para muitos era considerado naquela época por judeus o menor trabalho era o trabalho do menor do menor do menor servo não era considerado que uma pessoa que fizesse isso era uma pessoa de alta posição uma grande autoridade quem vai lavar os pés é o menor servo o menor do menor que lava os pés um mestre um professor um rabino um rabino não faz uma coisa dessa mas quem que tirou a capa botou a toalha encheu a bacia de água e foi lavar os pés das pessoas que estavam naquela casa quem é que foi fazer isso Jesus Jesus quando ele viu que ninguém teve a atitude humilde que ele já tinha ensinado aprendei de mim que sou manso e humilde de coração ele viu que ninguém estava com espírito sensível que leva a pessoa a estar sempre atenta peraí quais são as necessidades aqui dessa casa quais são as necessidades aqui dessa igreja quais são as necessidades aqui dessas pessoas quais são as necessidades aqui desse setor dessa igreja quais são as necessidades aonde é que está carente de matéria humana aonde é que está carente de pessoas aonde é que falta pessoas as pessoas servindo, aliviando, contribuindo, apoiando. Aonde é que falta? Jesus supriu o que faltava naquela casa. O que faltava naquela casa? Um servo. Não tinha um servo. Para poder chegar ali e lavar os pés dos discípulos. Aí quando Pedro viu, caiu a ficha dele, momentaneamente, de que ele não tinha lavado os pés dos discípulos. Ele vira para Jesus e fala, não, eu não vou deixar o senhor lavar meu pé, não. E o senhor falou, ok. Se você não está disposto a aprender com a mensagem que eu estou passando aqui para vocês agora. Se você não está disposto a ser purificado por mim. Porque um servo, um discípulo do senhor, precisa ser purificado por ele. Ele precisa aprender com o seu senhor. Não é o servo que dá ordens ao senhor. Não é o encarregado que dá ordem ao dono, ao empreendedor. Não é, é o mestre, é o senhor. É o empreendedor que vai dar a direção, o comando, as ordens. Você precisa aprender comigo aqui, Pedro. E o que que o Pedro, ele mais uma vez, ele mostrou? Diga comigo, uma falsa humildade. Diga, e um nível grande de arrogância. Não, nunca. Tem uma passagem que fala, nunca vou deixar o senhor lavar meus pés. Nunca. Jamais. Vou permitir o senhor fazer uma coisa dessa. O que é que essa passagem, o que é que essa palavra, ela está nos ensinando? Eu estou explicando e eu acredito que você já está entendendo. De verdade. Nessa casa aqui existe um verdadeiro servo? A Bíblia nos chama templo do Espírito Santo, morada dele. Nessa casa aqui existe um verdadeiro servo? Nessa casa aqui existe um Espírito humilde? Dentro dessa casa aqui existe alguém que se tiver que pegar o perfume mais caro, e é um perfume raro, é algo assim que não existe, não se encontra, não é comum se encontrar, não é comum achar. Eu estou disposto a derramar, entregar, ofertar ao senhor? Porque quando que aquela mulher teria uma nova oportunidade para poder fazer aquilo pelo senhor Jesus? Quando? Tem uma outra passagem, que Maria faz isso aos pés do senhor, e o Judas Iscariotes vira e fala, o senhor devia, essa mulher na verdade está desperdiçando esse perfume, ela devia pegar e vender esse perfume lá fora, pegar o dinheiro e dar aos pobres. O senhor falou, você não está preocupado com os pobres, você está preocupado com o dinheiro, você não está preocupado em servir, você não está preocupado em ter a minha natureza, você não está preocupado em ser semelhante a mim, porque uma pessoa não vai conseguir ser semelhante a Cristo, ninguém vai conseguir ser semelhante a Cristo, na força do braço, de forma natural, porque a sua própria natureza, ela já tem uma inclinação para o pecado, ela não tem uma inclinação voltada para adorar a Deus, para servir a Deus, para engrandecer a Deus, para honrar a Deus, para agradar a Deus, a nossa natureza, ela está sempre voltada para a arrogância, para o egoísmo, para sermos autocentrados, para nos preocuparmos conosco. Quanto tempo os discípulos estavam com Jesus? Quantos tempos os discípulos tinham aprendido tantas mensagens, tantos ensinos com Jesus? E quando chega na última ceia, não existe um deles que naquele momento saiu deles uma atitude de servo. Será que existe dentro dessa casa uma pessoa com um espírito sensível e que está realmente sempre atento em querer servir do que ser servido? em querer ajudar, em querer transbordar, em querer suprir as necessidades das pessoas? Eu vou voltar a dar o exemplo que eu dei ontem na reunião. Domingo, quando eu estava dando uma passada na sala das crianças, e eu ouvi aquelas crianças que três delas não acreditavam no inferno, naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu disse, eu não posso sair dessa sala, sabendo que essas crianças ainda não aprenderam sobre esse assunto, porque uma criança que não é bem instruída, ela não é bem educada, ela não é bem ensinada, ela não é bem discipulada na palavra de Deus, daqui a pouco, para ela mentir, vai ser normal, daqui a pouco, está assistindo pornografia normal, para ela bater em alguém é normal, desrespeitar pai e mãe é normal, então, espera aí, quem é que vai lá e vai ensinar para aquela criança, vai discipular aquela criança à luz da palavra? Quem é que vai ter a disposição, vendo que existem pessoas necessitadas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam saber o que é a natureza de Cristo, o que é uma vida com Cristo, quem é que vai lá ensinar elas sobre isso? Quem é que vai ensinar elas que para eu ser semelhante a Cristo, eu preciso ter o Espírito de Cristo na minha vida, que por ter essa natureza pecaminosa, e viver a minha vida dessa forma, eu nunca vou conseguir agradar a Deus, diga comigo, eu nunca vou conseguir agradar a Deus, diga comigo de todo o coração, se eu não tiver o Espírito de Cristo na minha vida, adianta eu copiar a letra da palavra, ir lá, e tentar fazer tudo o que a palavra está mandando eu fazer na carne? Domingo a bispa, se não me falha a memória, acho que no domingo a bispa falava que existem filósofos, que um dos livros da Bíblia que eles mais se encantam, e eles assim, eles falam sobre esse livro, que é o livro de Jó, ao ponto assim de colocar um monte de pastor no bolso, porque eles conseguem, sabe, discorrer sobre o livro de Jó, numa profundidade, com a história do que aconteceu naquela época, e fala com uma propriedade, sabe, tem até profundidade, tem propriedade, tem profundidade, mas não tem espírito, tem profundidade, tem propriedade, mas não tem espírito, será que é assim que muitos vão viver? É eloquente, tem propriedade, talvez até profundidade, porque pega para estudar, a história finca, vai, busca a história, vai mais a fundo, mas e o espírito? Por que que o Pedro não estava conseguindo naquele momento aceitar Jesus lavar os seus pés? Porque faltava revelação, ele não conseguia ter naquele momento revelação daquele ensino do Senhor Jesus, por que que o Judas, melhor dizendo, porque o Simão, ele estava lá, já julgando e criticando Jesus, porque permitiu uma pecadora tocar nele, porque ele não tinha revelação daquilo que estava acontecendo, ele era um religioso, cego, ele não tinha revelação ali, e você só pode ter revelação da palavra, se você tiver o dono da revelação, você precisa do Espírito Santo para ter revelação da palavra, para ter a sensibilidade de poder servir, você precisa do Espírito, você precisa dessa vida com Deus, quem está entendendo? Olha como Jesus desceu a um alto nível de humildade, ele se, ele literalmente, ele se humilhou ali, ele desceu a um nível de humildade para deixar para os seus discípulos uma grande mensagem, uma grande lição, quem é que são as grandes pessoas? São as que são capazes de servir, diga comigo servir, transforma, diga a minha vida, uma pessoa quando ela tem a disposição de servir, ela entendeu, o que que eu preciso fazer para transformar minha vida? Servir, se colocar na condição de um servo, tirar a capa, descer do pedestal, parar de viver de título, quantas pessoas na obra de Deus vivem ainda com esse título, não porque eu tenho um título de bispo, eu tenho um título de pastor, porque eu tenho um título de presbítero, porque eu tenho um título disso, porque eu sou formado, porque eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, porque eu sou um engenheiro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fiz tal coisa, então assim, colocar minhas mãos para ajudar uma pessoa, para ensinar uma pessoa, para gastar tempo com uma pessoa, nunca nos parecemos mais com Deus, quando paramos para ajudar as pessoas, nunca nos parecemos mais com Ele, quando nós temos uma atitude humilde de parar, tirar a capa, porque ali, Jesus não fez tudo que um senhor, dono de uma casa, ele fazia, que ele tirava a capa e colocava ela no chão para as pessoas passarem, mas o que que o senhor Jesus fez? Tirou a capa, enrolou uma toalha ali, colocou uma toalha com ele, na cintura, encheu a bacia de água, chamou todo mundo e disse, gente, por favor, agora não fiquem aí na mesa, agora vem cá que eu vou lavar os pés de vocês, por quê? Porque ninguém tinha lavado os pés, quando ele terminou de lavar os pés, eu pergunto para você, alguém foi lá e lavou os pés de Jesus? Alguém lavou os pés de Jesus? Ninguém se preocupou em lavar os pés de Jesus. Será que eu tenho me preocupado em imitar a conduta de Cristo? Em me parecer com Cristo? Vou repetir, nunca nos parecemos mais com Deus do que quando nós paramos para ajudar as pessoas. Você tem ajudado seus filhos? Você tem ajudado a sua família? Você, no lugar que você é alimentado espiritualmente, onde você recebe a palavra de Deus, você ajuda esse lugar? Você alivia esse lugar? Você alivia as lideranças desse lugar? Existe dentro dessa casa um verdadeiro servo? Existe dentro dessa casa uma pessoa humilde? Existe dentro dessa casa alguém com espírito sensível, atento, peraí, 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 eu posso, eu posso contribuir nisso, eu posso ajudar nisso. O lavar os pés, o que representa? Eu deixar um pouco que eu estou fazendo no meu dia a dia aí, descer do pedestal e decidir contribuir, ajudar, apoiar, ter paciência com os fracos, ter misericórdia dos fracos, as senhoras, as mulheres mais velhas, ensinar as mais novas. Eu tenho feito isso, eu tenho gastado um tempo, ou eu estou igual Simão, julgando, criticando, fofocando, cuscuiando a vida alheia, é, se ele fosse profeta, eu sou melhor que Jesus, quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, se comparando com os outros, é porque eu sou um pastor melhor, eu sou melhor que esse outro pastor, eu sou melhor que esse outro bispo, ou um bispo se achando melhor que um outro bispo, um presbítero se achando melhor que um outro presbítero, um líder de um determinado setor, se achando melhor do que um outro determinado setor, um membro que está dentro da igreja, muitas vezes se achando melhor, porque meu testemunho de vida é, 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 recebe recebe de Deus você não recebe para parar em você, você já ouviu isso, você só tem o que tem porque Cristo permitiu, se você tem hoje uma vida, é porque Deus permitiu, você não pode nada sem o Senhor, você não chega a lugar algum sem o Senhor, e aí eu pergunto para você, quando Jesus ele via pessoas enfermas, ele se preocupava em curar essas pessoas, se preocupava não, quando Jesus ele encontrava pecadores, ele se preocupava em ajudar aquele pecador se redimir, se arrepender ou não, e quando Jesus viu os pés dos discípulos sujos, ele se preocupou em lavar ou não, eu estou preocupado com as necessidades do próximo, eu estou preocupado com as necessidades do reino de Deus, quando eu vejo um pecador eu me preocupo em ajudá-lo para que ele seja curado ou melhor para que ele seja perdoado por Deus, para que ele se arrependa, quando eu encontro alguém doente, alguém enfermo, me preocupo, como bom samaritano que vai lá, e se for preciso, eu sair de onde for para ir lá visitar, para acudir, para apoiar, se eu tiver que tirar do meu bolso para poder ajudar aquela pessoa, eu tiro, porque a minha maior vitória não é a pessoal, a minha maior vitória é a vitória das pessoas, é ver as pessoas bem, é ver as pessoas se relacionando bem com Jesus, quem está entendendo a mensagem? E Jesus, quando ele terminou de lavar os pés deles, aqui no 12, Jesus vestiu a capa novamente e retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Será que vocês tem revelação agora da minha atitude? Hã? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu vi uma necessidade nessa casa, eu vi que ninguém tinha os pés limpos e eu fui lá e lavei os pés de todos vocês, mas você não vê que a passagem termina e a pegou a bacia e a toalha e lavou os pés do Senhor. O que que isso mostra? Que há muita arrogância na vida de muitos. Que há muita arrogância. Há uma falsa humildade. Ah, quando eu tiver tempo eu faço, quando me sobrar tempo eu apoio. Ah, quando der, não é quando der, a hora é agora, o momento é agora. e sabe o que prova que muitos ainda são arrogantes? Que isso começa em casa. Que é o que a gente sempre tem batido. Pode observar que muitos dentro de casa não são humildes, não são servos, não atuam como servos dentro da sua própria casa. por isso que dentro dessa casa não existe um espírito humilde. É por isso que dentro dessa casa existe muita arrogância. porque isso não é praticado, isso não é exercitado, isso não é aplicado. Se eu não aplico isso dentro da minha casa, eu não aplico fora. Se eu não aplico com esses que estão comigo aqui no dia a dia, não adianta eu querer, é o que eu falava para uma pessoa essa semana, o que adianta eu ir lá na Praça da Sé e abraçar todos os mindingos, ajudar todos os mindingos, se os que estão aqui perto de mim eu não tenho essa boa atitude, tá entendendo ou não? Eu não faço pelos que estão do meu lado, eu vou fazer por um de fora, e eu achando que fazendo por um de fora, e não fazendo por quem está do meu lado, por quem precisa, que está aqui junto comigo, precisando ter os seus pés lavados, ou seja, precisando da minha contribuição, você acha que Deus vai receber? Você acha que o senhor vai receber? Lá fora, no vídeo, na chamada, na foto, eu faço, mas pelos que estão comigo no dia a dia, eu não faço, com os de fora, eu tenho toda uma paciência, mas com os de dentro, eu não tenho, não, Jesus falou, não, peraí, não tem um servo aqui nessa casa, não tem ninguém aqui nessa casa, que se prontificou, agora, agora que eu comecei a fazer, e que Jesus começou a constranger todo mundo pela sua atitude, aí chega o Pedro, e fala, não, mas o senhor não vai lavar os meus pés, então, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter comunhão comigo, você não vai ter parte comigo, não, lava tudo, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, me dá um banho, não, não é para te dar um banho, é para você entender, olha o falso, humilde, não faz o que tem que fazer, e aí depois quer mostrar, que agora está disposto a fazer, a hora que era para você fazer, você não fez, quando Deus mostrou para você que você tinha que ir lá ajudar, estender a mão, você não estendeu, você não ajudou, você não se colocou à disposição, é sempre aquela expressão, é porque eu tenho muito trabalho, é porque eu tenho muito assunto, é porque eu tenho muitas coisas para fazer, é porque a minha vida é muito corrida, porque eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de filho, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, não dá para cuidar das coisas do Senhor, não dá? eu não não tenho tempo agora para ir para Agel, mas a vida do povo estava travada no livro de Agel, porque por 18 ou 16 anos, se não me falha a memória, o povo mais se preocupou com a sua própria casa, esqueceu da casa do Senhor, a casa do Senhor não tinha sido finalizada, tinha muitos assuntos na casa do Senhor, que precisava que o povo desse atenção para colocar as coisas em ordem, e o povo estava mais preocupado com o quê? Estavam mais preocupados com as suas próprias casas, com seus interesses, e a casa do Senhor estava abandonada, o Senhor falou, tudo que vai entrar na vida de vocês agora, vai ser um saquetel furado, vai entrar por um lado e vai vazar por outro, vai entrar por um lado e vai escorregar por outro, por quê? Porque vocês abandonaram a casa do Senhor, é só vocês observar os caminhos que vocês têm, vocês têm vivido, têm seguido, olha para onde eles estão levando vocês, não é para uma vida de humildade, é para uma vida de arrogância, não é por uma atitude, um comportamento humilde, sincero, verdadeiro, mas para uma vida egoísta, hedonista. Então, Jesus disse ainda para eles aqui, vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou, eu não deixei de ser mestre, eu não deixei de ser senhor, eu não perdi a minha autoridade, por eu vir aqui fazer, quantas vezes as pessoas elas acham que é menos para elas, vir lavar um banheiro, lavar um chão, vir na igreja ajudar muitas vezes, em uma cozinha, vir muitas vezes, ir lá, um pai, uma mãe que já conhece, já sabe o que é educar um filho, já aprendeu, ir lá e educar essas crianças, ir lá parar, e ajudar, num setor que está faltando, material humano, está faltando gente, está carente, ou muitas vezes está vendo que aquela pessoa, ela está precisando, de um acompanhamento, de um cuidado, de uma ajuda, e muitas vezes, é sempre aquelas justificativas, aquelas desculpas, não posso, não tenho tempo, não dá, não é possível, você está entendendo a mensagem? Jesus falou, eu não deixei de ser mestre senhor, pelo que eu fiz, por mais que também ninguém lavou os pés dele, ele não se sentiu menor, ele estava feliz ali, porque por mais que ninguém fez nada por ele, ele estava ali na condição de transbordar, de servir, de poder fazer, qual é a tua condição hoje? Você busca ser servido, ou você serve? Dentro dessa casa, quem mora aqui? A arrogância ou o humilde? O espírito humilde? Você é conhecido por uma pessoa arrogante, ou você é conhecida por uma pessoa humilde? Você é conhecido por uma pessoa, de nariz empinado, não faça algumas coisas no reino de Deus, já a começar na minha casa, eu já não faço, imagina dentro da igreja, você é conhecido como um servo? Você é conhecido como uma pessoa humilde, de coração? Você é conhecido como uma pessoa sensível às dores das pessoas? Ou você é conhecido ainda como um egoísta, como um arrogante? Que tipo de pessoa eu tenho sido? E ele finaliza, dizendo aqui, no 14, uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés, uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz, a vocês. E aqui no 17, agora que vocês sabem estas coisas, repetem comigo, serão felizes, se as praticarem. Diga comigo, eu serei muito abençoado, se eu praticar essas coisas. Então, fique em pé, por favor, vamos orar, vamos falar com Deus, esse é o espírito que o senhor quer de nós, essa é a atitude que o senhor espera de nós, é muitas vezes é fazer aquilo que as pessoas não querem fazer, é colocar a mão em coisas que muitas vezes as pessoas não querem colocar, é usar o seu tempo para ajudar pessoas. Você vê que coisa, né? Quem era aquela mulher que Jesus deixou ela derramar as lágrimas e aquele perfume raro nos seus pés? Ela era uma pecadora. Para o Simão, nunca aquela mulher tocaria nele. Para o Simão, aquela mulher era uma mulher suja, imunda, era um escroto da sociedade. Para o Simão, nunca ele gastaria tempo com aquela mulher. Pelo Simão, ele nunca perdoaria aquela mulher. Se fosse pelo Simão, aquela mulher, ela iria para o inferno. Será que nós não estamos muitas vezes mandando pessoas para o inferno? Com mau exemplo, com uma má conduta. Será que nós estamos realmente aprendendo com ele que é manso e humilde de coração? Será que eu tenho cada dia buscado me parecer mais com ele? Ser semelhante a ele? Jesus está voltando à igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O rei está voltando. A trombeta vai suar. E tudo o que você está fazendo por você, você está fazendo no teu trabalho, você está fazendo por você. Você não vai levar nada disso. Mas o que você está fazendo pelo reino, o que você está fazendo pelas pessoas, você vai levar. Você vai ter uma grande recompensa. Porque nunca nos parecemos mais com Deus quando nós paramos para ajudar as pessoas. Diga comigo, nunca me pareço mais com Deus do que quando eu paro para ajudar as pessoas. Você quer se parecer com Cristo? Você quer ter a mente de Cristo? Você quer ter a natureza de Cristo? Você quer ter o caráter de Cristo? Você quer ser semelhante a Cristo? Você precisa permitir que o Espírito de Deus Ele dirija a tua vida. Está na hora de você tirar essa capa e lavar os pés, pegar a toalha, a bacia, encher de água e lavar os pés. Está na hora de você ir suprir as necessidades dos carentes, dos famintos, dos necessitados. Porque essa era a missão de Jesus. Aonde existia fome, acabava a fome. Aonde existia enfermidade, com Jesus acabava a enfermidade. Aonde existia dor, a dor acabava. Aonde tinha pessoas com os pés sujos, até os pés sujos, Jesus se preocupava em lavar. Será que eu estou atento? No lugar onde eu estou sendo alimentado espiritualmente, em suprir as necessidades deste lugar, e das pessoas deste lugar? Eu estou lutando para ajudá-las, para supri-las? Eu estou orando com essas pessoas? Eu estou ajudando essas pessoas? Eu estou apoiando essas pessoas? Eu estou, sabe, marcando a vida delas com uma boa atitude? É isso que tem saído de nós? Essa é a atitude que o Senhor encontra? O que existe dentro da minha casa? O que existe dentro do meu coração, que sou o templo do Espírito Santo? Existe um Espírito humilde? Alguém que é capaz de perdoar, de ajudar, de se servir? Fala com o Espírito Santo agora. Eu quero ser semelhante a Ti, Senhor. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Eu quero atuar naquilo que eu não estou atuando ainda. Eu quero, Senhor, me levantar. Vamos, igreja, começa a falar com Deus. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Porque dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, nós precisamos sermos maiores por dentro. E nós nos tornamos maiores por dentro quando o Espírito da humildade, um Espírito humilde, toma a nossa vida, dirige a nossa vida, conduz a nossa vida. Quando nós decidimos não viver mais, a vida do nosso jeito, da nossa maneira. Quando nós tiramos a capa. Ou seja, eu vou descer desse pedestal. Eu não vou ficar aqui, me gabando porque eu tenho um título, porque eu tenho uma posição. Não, eu sou bispo, eu não posso fazer isso. Não, porque eu sou pastor, eu não posso fazer mais isso. Não, porque eu sou já um presbítero. Não, porque agora eu sou obreiro na igreja. Não, porque eu sou membro de muitos anos na igreja. Essas coisas eu já não faço. Como não? Quanto mais você subir, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar na vida, mais você deve servir, mais você deve ajudar, mais você deve transbordar, quanto mais Deus confiar nas tuas mãos, quanto mais Deus te erguer, quanto mais Deus te abençoar, quanto mais Deus transbordar na tua vida, mais você deve transbordar na vida das pessoas. uma grande pessoa é quando ela é capaz de servir, uma grande pessoa é quando ela é capaz de transbordar na vida de outras pessoas. ela tem um espírito sensível às dores, às angústias, às amarguras, às tristezas, ao sofrimento das pessoas. eu quero, Senhor, pode colocar no meu caminho, eu quero ajudar todos os necessitados, eu quero ajudar todos, meu Pai, que estão aflitos, angustiados, eu quero, meu Pai, eu quero que todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, eu quero marcar a vida delas, meu Pai, eu quero que amanhã elas podem talvez nunca mais me verem, elas podem talvez nunca mais me encontrarem, mas elas nunca vão se esquecer. não fui eu, não sou eu, não sou bom, não sou capaz, não sou melhor do que ninguém, eu não sou o melhor, mas porque o Senhor encontrou uma disposição, o Senhor encontrou uma abertura, o Senhor encontrou na minha vida, alguém disposto a fazer o que te agrada, o que te, ó meu Pai, o que te engrandece, o que te honra, é isso, meu Pai, usa no Senhor, como o Senhor falou na passagem de Isaías, quem eu enviarei, quem eu mandarei, quem eu vou usar, para levar a minha palavra, e Isaías levantou as suas mãos, e ele disse, usa-me Senhor, envia-me, aqui estou a tua disposição, pode contar comigo, pode me usar, pode Senhor, me usar, pode me usar, pode me enviar, eu estou aqui, eu estou a tua disposição, quem que eu vou mandar, quem que eu vou enviar, quem que eu vou usar, quem vai ser a pessoa, que eu vou poder contar com ela, e ele ergueu as mãos, e ele disse, usa-me Senhor, levanta as tuas mãos aos céus, e fala isso para Deus, pode contar comigo Senhor, pode contar com a minha vida, pode contar com o meu tempo, pode contar com o meu conhecimento, pode contar meu Pai, com a minha experiência, com tudo que eu recebi do Senhor, tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor transbordou na minha vida, usa-me Senhor, usa-me Senhor, eu me coloco a tua disposição, para servir meu Pai, o teu reino e as pessoas, é isso meu Pai, nós estamos aqui dispostos, a cumprir com a nossa missão, essa é a nossa missão, transbordar no teu reino, transbordar na vida das pessoas, ajudar cada uma delas, meu Pai, dentro das suas necessidades, meu Pai, e que o Senhor possa se engordar ainda mais entendimento e revelação para cada pessoa, que ela desça do pedestal, que ela tire a capa, que ela enrole a toalha na cintura, que ela enche a bacia de água, e agora, agora eu vou fazer o serviço do menor, o menor servo, quem lava os pés é o menor servo, mas o Senhor deixou claro, isso não me diminuiu, isso não me enfraqueceu, isso não roubou de mim, não tirou de mim a credibilidade, a unção, o poder, eu estou fazendo isso, para que vocês façam o que eu fiz, sigam o meu exemplo, porque se vocês fizeram o que eu fiz, vocês serão muito abençoados, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Deus, pela palavra, pela direção, e que cada vida, decida meu Pai, meu Deus, se tornar essa grande pessoa, e essa grande pessoa, é quando ela é capaz de servir, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto